2022 chegou e finalmente acabou 2021 Só alegria, só festa e muita motivação, afinal a gente vai ter um ano inteiro aí pela frente Se vai ser bom ou não, vamos descobrir né Mas será que vale a pena começar no YouTube em 2022? Depois de todos esses canais que apareceram aí, que surgiram nos últimos dois anos Será que ainda tem espaço para mais um canal no meio de todos esses canais? E logo de cara eu posso dizer que sim, vale muito a pena E quer saber por quê? Vem comigo depois da vinheta, vou te contar tudo E caso você esteja chegando agora, muito bem-vindo, muito bem-vinda Meu nome é Fernando, eu sou videomaker e especialista em vídeo de conteúdo E aqui no meu canal eu vou ajudar você a melhorar a produção dos seus vídeos É fato que o YouTube está crescendo a cada dia e a cada ano que passa a gente vê mais e mais pessoas entrando para essa plataforma de busca Mais e mais canais aparecendo, gente falando de tudo que é assunto E aí a gente fica com essa dúvida, claro, a gente fica pensando E aí, será que vale a pena eu entrar no YouTube? Afinal tem um monte de gente falando exatamente a mesma coisa que eu estou falando Será que eu não vou ser só mais uma pessoa? Afinal, está saturado né? Errado O YouTube não está saturado, eu arrisco dizer que ele não vai estar saturado nunca Ele vai ter sempre espaço para bons canais, para bom conteúdo E diferente do que muita gente acha, o YouTube é uma plataforma de busca É ali que você vai entrar para buscar alguma coisa Seja um entretenimento, seja para pegar alguma informação, seja para aprender algo Então se trata de conexões Você vai buscar alguma coisa e aí vai aparecer centenas de vídeos para você sobre o mesmo tema Mas você vai ficar no canal que você mais se conectar É naquele canal que você vai se inscrever e vai seguir todo o conteúdo dele Mas se já tem tanto canal assim, por que vale a pena começar um canal novo no YouTube? Porque aqui é o lugar onde você pode transmitir a sua mensagem Você pode começar um canal para passar para as pessoas e gravar os seus vídeos Com coisas que você quer que as pessoas saibam Então você pode gravar um canal de tutoriais para ensinar as pessoas sobre algo que você sabe muito Você pode criar um canal de entretenimento só para você colocar sua criatividade para fora E explorar diversos universos criativos, diversos tipos de vídeos diferentes Você pode criar um canal dando sua opinião sobre filmes, séries, livros E acabar se conectando com pessoas que tenham o mesmo tipo de opinião que você E acabar criando um debate saudável, um debate legal E aí vira um lugar de informação e crescimento Uma outra coisa muito legal no YouTube é a liberdade geográfica Se você tem o seu canal e você pensa em viver do seu canal Com isso você acaba adquirindo uma liberdade geográfica de poder trabalhar de qualquer lugar que você estiver Você precisa ter o seu celular ou o seu computador Isso não te limita a ficar trabalhando dentro de um escritório ou dentro de uma casa específica Você pode ir para vários lugares diferentes Você pode trabalhar da praia mesmo Você pode trabalhar de algum hotel, da casa de um amigo, da casa de uma amiga Não importa, você tem essa liberdade geográfica Se você quer monetizar esse canal e quer fazer esse canal crescer Você vai precisar sim investir em equipamentos Mas nada muito grande Você pode comprar um microfone bom, uma câmera e um notebook E tudo isso vai caber dentro de uma mochila Para você poder ir para qualquer lugar que você quiser Você vai se desenvolver e melhorar a sua comunicação Quanto mais você grava, melhor você fica nisso E aí você vai se assistir, ver quais são os seus erros Quais os pontos de atenção Quando que você está se repetindo demais Se a sua informação está completa Se está faltando alguma coisa Quando você vai gravar um tema Você acaba estudando um pouco mais sobre aquele tema Para passar uma informação concreta para as pessoas que estão te assistindo Você cria uma responsabilidade com o seu material Ou pelo menos deveria criar uma responsabilidade com o seu material Tem muita gente que acha que é só gravar Mas não, você precisa passar alguma informação de valor A pessoa precisa entrar no seu vídeo e sair diferente dele Ela precisa entender o que você quis passar Nem que seja só para a pessoa dar risada Mas o objetivo precisa ser atingido Então como você vai acabar desenvolvendo essa responsabilidade Você vai se desenvolver muito e melhorar muito a sua comunicação Mas, apesar de tudo, tem que entender que o YouTube é algo a longo prazo Não é postar um vídeo e achar que esse vídeo vai viralizar Não é achar que todo dia você vai ter um crescimento em visualizações Ou toda hora vai chegar a inscritos Não se compare com canais grandes Canais grandes recebem visualizações e número de inscrições Proporcionais ao tamanho que eles têm Então você também vai receber isso proporcional ao tamanho que você tem Se você está começando, isso vai demorar um pouco mais Os seus vídeos vão ter poucas visualizações Vão chegar poucos inscritos para você Mas a ideia é que você continue sempre produzindo o seu conteúdo Se você pensa realmente em viver disso Então você precisa trazer uma constância para o seu material Ter um planejamento de postagem Entender qual o dia que você vai postar Como que você vai gravar Tem que virar um trabalho mesmo Você precisa tratar isso Se você quer viver disso, claro Você precisa tratar isso de uma forma séria Não dá para brincar e ficar só colocando vídeo de vez em quando E entender também que por se tratar de conexões Vai ter muito feedback legal Mas também vai ter muito feedback ruim Os haters, os famosos haters que a gente ouve o tempo todo Vai ter muita gente querendo criticar o seu trabalho Vai ter muita gente falando mal E às vezes sem fundamento mesmo A ideia é que você pegue os feedbacks tanto bons quanto ruins E absorva aquilo ali como um aprendizado Não deixa que os feedbacks bons subam demais a cabeça E você acha que pode sair fazendo qualquer coisa Da mesma forma que você não tem que deixar os feedbacks negativos Te deixar para baixo Desistir do seu projeto Tem muita gente que só tem inveja do que você está fazendo Que quer fazer exatamente o que você está fazendo Só que não tem a coragem que você tem de fazer Ah, e não se preocupa se você ainda não consegue falar para a câmera Isso demora mesmo Você vai precisar gravar várias vezes para isso se tornar algo comum Eu tenho um vídeo aqui Vou deixar aqui no card Vou deixar aqui no card Que ajuda você a perder esse medo E eu vou deixar outro vídeo aqui no card também Que mostra como que você pode gravar vídeos melhores Que tipo de equipamento você precisa Como que você pode usar o celular a seu favor O fonezinho do celular Esses dois vídeos vão te ajudar bastante Eu vou deixar aqui no card, beleza? E me conta aqui nos comentários Pretende criar um canal agora em 2022 Ou desengavetar aquele canal que estava parado ali Que você não estava levando tão a sério Caso tenha curtido esse vídeo Espreche o botãozinho do like aí Isso vai me ajudar bastante a continuar produzindo conteúdo E fortalecer bastante o canal Se inscreve no canal também Ativa a notificação Toda semana a gente vai ter vídeo novo por aqui Caso você queira me seguir no Instagram Ali eu tenho um conteúdo um pouquinho mais próximo Respondo caixinhas de perguntas Eu vou deixar aqui embaixo nos comentários o link Muito obrigado por ficar até aqui Um ótimo 2022 para você E construa o seu canal Até a próxima Valeu!